No esconderijo do Onipotente, sempre do mal preservado estarás. E sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto serás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Florescerás como toda palmeira, e como cedro assim crescerás. Nada embargar pode a tua carreira, e desta graça jamais cairás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Não temerás a braveza dos mares, e nem da noite espanto terás. Cedo o escudo da fé te armares, teu inimigo por terra verás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. A Criador te esconderá em seu seguro abrigo. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo.